Depois de uma blitz nas unidades de saúde de Cuiabá, a comissão de vereadores foi até a Secretaria de Saúde da capital nesta quinta-feira e voltou com uma boa notícia. Depois de realizar uma blitz em seis unidades de saúde da capital, a comissão de vereadores se reuniu com o secretário de saúde do município. Na pauta, as reivindicações em vários setores, como a necessidade de comunicação pelo celular com os pacientes, o aumento do número de médicos e uma solução definitiva para os pacientes psiquiátricos antes atendidos na UPA Morada do Ouro. A boa notícia é a reativação dos serviços da Policlínica do Planalto com plantão de 24 horas, que deve começar a funcionar num prazo de 15 dias, segundo o secretário. A volta da Policlínica do Planalto 24 horas é importante para a população da área, é importante para o processo da UPA, que hoje nós estamos com uma sobrecarga muito grande, não só na Policlínica, como também no pronto-socorro, em virtude de como está funcionando a saúde em todo o estado. Especialmente Policlínica e UPA, em virtude de toda a Baixada Cuiabana e de Várzea Grande, que também está no processo de transição. Então, eu acho que é importante isso para a população e tenho certeza absoluta que, dessa forma, como tem sido feito, as pessoas dizendo, avaliando e ajudando a gente no processo, eu acho que a gente consegue avançar bem nesse processo de atendimento das pessoas. E assim, nós estamos dando a contribuição da Câmara Municipal de Cuiabá com a nossa saúde pública, não apenas fazendo uma fiscalização, mas contribuindo efetivamente com a gestão pública da saúde. Não só criticando, fiscalizando, mas criticando, mas trazendo ações efetivas para o dia a dia da população que depende da saúde pública.